Música A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Olá, seja bem-vindo ao Painel Univale. O vídeo que você viu no início mostra claramente a situação e o assunto que vamos tratar hoje. Esse é um assunto que nós da mídia temos o dever de falar todos os dias. A Lei Maria da Penha completa dez anos no dia 7 de agosto e no dia 8 vai ser motivo de debate aqui na Universidade do Vale do Itajaí. Sobre isso eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Micheline Ramos de Oliveira, que é doutora em Antropologia Social e também professora do mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. E com a professora Ana Cláudia Delfino, que é socióloga, também professora do curso de Direito de Relações Internacionais e do mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Universidade. Professora Ana Cláudia, a senhora já veio aqui algumas vezes falar sobre a violência contra a mulher, mas realmente os índices ainda continuam e são alarmantes, né professora? Sim, obrigada mais uma vez pelo convite. A gente fica muito feliz de poder vir aqui conversar com vocês sobre um tema tão necessário, tão difícil, mas sempre na ponta do dia. Então a gente tem alguns anos já pesquisado, orientado pesquisas e dissertações nesse âmbito, mas assim, a gente não muda em dez anos uma cultura patriarcal de muito tempo no nosso país. Então a gente tem alguns aspectos muito positivos com a lei, a gente faz um balanço, pelo menos na minha opinião, um balanço um pouco positivo em relação à visibilidade que a lei tem dado. Hoje em dia, todo mundo sabe um pouquinho do teor da lei, a gente consegue identificar esse conhecimento mais disseminado, né? Então isso é muito positivo. O próprio Ligue 180, que o vídeo falou, né? Que mostrou, ele tem também bastante divulgação, as mulheres usam muito esse recurso, né? Então é importante ver os aspectos positivos, sem falar que a lei é uma garantia jurídica, de proteção, um instrumento que dá esse mecanismo, né? Que oferece à mulher esse respaldo, né? Então a gente, claro que não pode falar ainda em 100% de eficácia da lei, porque não depende apenas da lei essa eficácia, né? Depende de todo um aparato político, uma vontade política e também um comportamento social envolvido nessa temática, né? Então para garantir a eficácia, a gente tem que ter esse envolvimento social, essa participação cidadã das mulheres, né? Como um todo. E o debate tem que acontecer, né? A gente está montando esse evento com a professora Noemi, da Colômbia, né? Com a professora Micheline, com a Adriana Spengler. Então a gente quer realmente fazer uma parada jurídica, uma parada antropológica, uma parada sociológica, educativa, para o SEJURPS, né? Para o nosso mestrado também mostrar esse debate para a sociedade, né? Acho que é importante a gente fazer essa reflexão nesse momento. Tá certo. Professora Micheline, muito bem-vinda aqui no painel Univale. Professora, como estudar a raiz dessa questão? É muito complicado essa raiz? É uma questão cultural que já atravessa séculos, por exemplo? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Também estou muito contente de estar aqui. Como você bem falou no início, esse é um debate que não pode sair da pauta. Ele tem que ocorrer diariamente, principalmente dentro da universidade. Nós somos, sim, responsáveis por esse debate. Sim, essa é uma questão bastante complexa. Ela é complexa porque ela é cultural. Existe, então, o encrustamento, o inculcamento da violência contra as mulheres na vida das pessoas, nas suas subjetividades, na forma como as pessoas se sociabilizam. É importante dizer que tanto mulheres quanto homens ainda são machistas. Se existe ainda a violência, essa violência também é consequência de uma criação e de um padrão cultural que pensa, tiranicamente, o homem como superior às mulheres. O homem como aquele que detém o corpo das mulheres. As ideologias das mulheres. E isso a gente fica muito claro no ordenamento jurídico, por exemplo. O ordenamento jurídico, ele não é neutro e nunca foi. Isso já é secular. Existe todo um discurso que existe uma neutralidade, mas essa neutralidade não é verdadeira. Esse ordenamento também é patriarcal. Então, nesse sentido, a lei Maria da Penha, ela vem, sim, como um ganho para a nossa sociedade porque aí é o desvelamento, o descortinamento de um machismo que está sendo, enfim, debatido. Isso é bem importante porque ela fala uma palavra que nos nossos estudos a gente percebe muito recorrentemente. Ou seja, desde os estudos feministas até os estudos culturais, da antropologia, da sociologia e da própria história, que mostra que a produção de subjetividade, ela começa também pelo corpo. Então, a Simone de Beauvoir, ela fala muito sobre a noção de que o corpo, ele é o primeiro locus onde irradia o ser mulher. E, consequentemente, esse ser mulher muitas vezes é feito por um padrão cultural para o homem. Então, ele se serve dela a seu bel prazer, como ele bem entende. Muitas vezes não acha que isso é violência na concepção do homem. Então, entender o corpo como essa produção de subjetividade muitas vezes está na raiz, como tu falas, de um ato violento, de um pensamento violento, de uma objetividade que materializa o corpo da mulher. Então, como ela falou, o direito não tem essa pretensão neutra. Tem muitos autores que falam que o direito é masculino. Ele é pensado com categorias ditas masculinas, racionais, objetivas, concretas, pragmáticas. Então, tem vários autores, ouçam a Sabadell e outros tantos, que mostram que, se a gente não repensar a prática de elaborar essa legislação, a gente vai cada vez mais cair no terreno ainda de uma cultura patriarcal. Então, tem hoje teorias feministas sobre o direito, tem teorias feministas sobre a lei, Maria da Penha, quer dizer, ela foi escrita a muitas vozes. É bom lembrar que há 10 anos atrás, ela não veio de cima para baixo. Foram ONGs, movimentos feministas, mulheres de vários segmentos sociais que escreveram a lei, Maria da Penha, que pensaram a violência. Então, a gente constrói o direito cotidianamente, por meio de um diálogo expressivo com a sociedade. Então, acho que isso também ajuda a desmasculinizar a concepção jurídica e a pensar prerrogativas mais democráticas também para as mulheres. E uma outra questão ainda em relação a esse enraizamento, é bom a gente pensar que a nossa memória, como brasileiras e brasileiros, ela é uma memória coletiva, uma memória social e uma memória individual atravessada por violências. Se nós pensarmos nas nossas índias, na época da colonização, depois das nossas negras, certo? E mais tarde, as mulheres dentro das suas casas, das suas famílias, elas foram violentadas. E há uma naturalização, então, dessa memória. Pensando, como fala Gaston Bachelard, que a memória é alguma coisa que dura no tempo, é vibração. Se dura no tempo, o nosso comportamento, ele acaba sendo condicionado e orientado por esta memória, que nos faz brasileiras e brasileiros. Portanto, existe a necessidade urgente de uma modificação, de uma mudança de padrão de comportamento. Então, algo muito importante é que nós também não podemos colocar toda a responsabilidade na letra da lei. Quer dizer, os nossos equipamentos, que são equipamentos legais, políticos e sociais, eles têm que dar conta que existem outras instâncias importantes aí. A instância da saúde, da educação, certo? O prêmio Nobel, sem o indiano, ele fala o seguinte, que só vai haver desenvolvimento no sentido de equidade quando haver a liberdade. E a liberdade, ela é fundamental. E a liberdade se faz na democratização e na equidade entre os papéis sociais. Quando estourou aquele estupro coletivo na mídia, que foi, a partir daí começaram a explorar muito essa questão, né? Houve campanhas, né? Alguns homens falam assim, ah, mas, é, porque assim, o homem é um potencial estuprador. Alguns homens se sentindo ofendidos que não eram, mas na realidade, na visão da mulher, ele é um potencial estuprador, né? É um potencial, um homem violento, né? Tem que cuidar com essas dicotomias, né? A gente acabou vendo muita bobagem, muita análise na flor do momento, no calor da hora, na indignação. Então, assim, a gente não pode essencializar o homem como sempre, sendo violento, potencial, estuprador, e a mulher sempre como vítima, como aquela que não tem voz ativa, que não é empoderada, enfim, né? Então, assim, quando a gente pensa isso, a gente consegue observar que há uma dinâmica cultural por trás de cada ato violento. Então, a violência não começa da noite para o dia. Até eu não gosto muito de falar em cultura do estupro, né? Porque o estupro é só mais uma das inúmeras violências, talvez a mais grave, enfim, né? Ou talvez não. Mas o fato é que há uma cultura da violência. E é uma violência patriarcal. Não é só uma violência masculina, né? Como a gente comentou aqui, não são os homens todos eles violentos, né? Há homens que sofrem a violência, tá? Só que como a lei trata de um problema histórico de violência contra a mulher, então é esse o tema e é essa a demanda. Então, quer dizer, entender a violência no âmbito doméstico é a prerrogativa da lei. Só que ela começa lá fora também. Então, a sociedade é violenta em outros momentos, em outros segmentos. É perceber de que forma essas violências perpassam o sujeito, né? Então, quer dizer, se há hoje uma cultura que demonstra cada vez mais a mulher sendo violentada sexualmente, é porque há outros jogos de poder por trás, né? Ou seja, o jogo do poder, por exemplo, ah, ela também usou minissaia, ah, mas também ela bebeu demais, mas também ela está hoje, as mulheres não estão tão femininas como eram antigamente. Esses discursos são discursos de poder, né? Que inferiorizam, que violentam cada vez mais a noção do que é ser mulher. Então, é claro que se a gente continuar fazendo isso, quanto mais repetido é um ato, mais normal ele parece ser, mais natural ele parece ser, né? Então, nesse sentido é que a gente está vendo o debate acontecer, muitas vezes escorregando nesses, nas dicotomias, né? Entre o que é o homem e o que é a mulher. Onde está instalada a violência contra a mulher? Em todas as classes sociais, em todas as camadas, professora? Sim, em todas as camadas sociais é bom que a gente deixe isso muito claro, porque muitas vezes existe um discurso que gruda, certo? Há violência contra as mulheres a uma classe social dita popular, mas isso não é verdade. Existe muita violência contra as mulheres nas ditas classes altas, também nas classes intelectuais, e a gente percebe isso não só na violência física. Nós percebemos isso também na violência simbólica. Nós percebemos isso, por exemplo, dentro da própria universidade, ou das universidades, onde muitas vezes as mulheres, elas não são ainda reconhecidas como autoras, como aquelas que produzem conhecimento, e isso também é história. É uma violência também, né? É aquilo que nós chamamos de violência simbólica, como fala Pierre Bourdieu. E a violência simbólica, muitas vezes, ela tem consequências muito maiores e muito mais impactantes do que a violência física propriamente dita. Eu também gostaria de voltar a falar sobre a cultura do estupro. Eu, como antropóloga, na antropologia, a gente defende a ideia que existe uma cultura do estupro na nossa sociedade brasileira. Existe por quê? Porque ela é uma cultura que foi historicamente constituída, certo? Então, ela também não deixa de ser uma cultura. E toda essa discussão que ocorreu em relação a essa moça, a essa mulher, foi uma discussão em que também muitas mulheres, novamente falando, fizeram o papel de mulheres machistas, fruto também desse patriarcalismo, colocando, culpabilizando a mulher. A gente tem que ter a clareza que se a mulher, ela pode estar nua, ela pode estar bêbada. Mas chegar no momento do ato sexual, ela disser não, e você tentar fazer, isso já é estupro. Tá certo. Muito obrigado aí. Muito bacana isso mesmo, a ideia de vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar aí com a professora Micheline e também com a professora Ana Cláudia. Aí sim, vamos falar bastante aí sobre o evento que vai acontecer no dia 8 de agosto aqui na universidade, em comemoração aos 10 anos dessa conquista importante aí que é a lei Maria da Penha, conquista importante para as mulheres. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Pai na Univale. Hoje nós estamos falando sobre o assunto muito importante aí que é a lei Maria da Penha, que está completando aí 10 anos no dia 7 de agosto e no dia 8. A Univale vai fazer um evento aí para debater sobre essa questão da violência contra a mulher. Eu recebo aqui no estúdio a socióloga Ana Cláudia Delfini, que é professora também dos cursos de Direito, Relações Internacionais, também do mestrado em Gestão em Políticas Públicas aqui da universidade. E a antropóloga Micheline Ramos de Oliveira, que também é professora aqui do curso do mestrado em Gestão em Políticas Públicas da Universidade do Vale do Itajaí. Antes de voltar a conversar com as professoras Ana Cláudia e Micheline, nós vamos ver aí um vídeo muito importante que as professoras falaram aqui do Disque 180 e esse é um canal importante para denúncia. É também aí que o governo vai poder ter uma estatística para fazer programas de proteção para as mulheres vítimas de violência. Eu era fruto do medo, do silêncio, da dor, do artificial, da angústia, da violência, do desamor. Eu era o fruto que secou. Hoje sou fruto da diversidade, da beleza, da luta, do desejo, da liberdade. Eu sou o fruto de muitas conquistas. A cada 12 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Das vítimas, 43% sofrem agressões todos os dias, 35% pelo menos uma vez por semana. A violência ainda pode ser psicológica, moral, sexual, patrimonial, de cárcere privado ou relacionada ao tráfico e exploração de mulheres. Todas elas estão presentes no dia a dia de milhares de brasileiras. Mas hoje, comemoramos os 10 anos da Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180, um serviço de utilidade pública, gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, que ampara a mulher brasileira, aqui e no exterior, contribuindo para transformar a sua realidade. Ligue 180, Maria, boa tarde, em que posso ajudar? Em 10 anos, a Central Ligue 180 atendeu mais de 4 milhões de mulheres. Nos primeiros 10 meses de 2015, foram mais de 500 mil relatos de violência, mais de 60 mil mulheres atendidas por mês, 2.116 por dia. O Ligue 180, que possui 200 atendentes, atendeu todas as 27 unidades da federação, e 3.061 dos 5.570 municípios brasileiros. O trabalho da Central contribui para a mudança cultural em que o silêncio era a única e melhor opção. No perfil das pessoas que denunciam, aparece o aumento na participação de amigos e amigas, vizinhos e familiares, resultados que nos demonstram que a sociedade está menos tolerante à violência contra a mulher e mais consciente sobre a sua participação no enfrentamento à violência. A Central, que é a principal porta de acesso aos serviços que integram a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, sob o amparo da Lei Maria da Penha, ouve, acolhe, orienta e encaminha as mulheres para os serviços de especializados. Os 10 anos da Central comprovam a eficiência do trabalho realizado aqui e em muitos outros lugares, romperam o silêncio e salvaram milhares de mulheres. Os 10 anos da Central levaram políticas públicas onde existia o medo e a garantia do atendimento onde existia dor. Os 10 anos da Central querem fazer novos 10 anos de conquistas salvando vidas. Pois é, a gente viu aí, né, esse importante canal aí de comunicação para denunciar, né, a violência contra a mulher. Na opinião de vocês, é uma conquista interessante? Sim, é fundamental. Ele fez 10 anos no ano passado, em 2015, e a Lei Maria da Penha vai fazer 10 anos agora. É importante? Então, esse canal, ele é fruto de um movimento importantíssimo que aconteceu no Brasil na era Lula e que fortaleceu-se com a era Dilma, que é a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Esse canal, ele é fruto de uma luta política, de uma vontade política de mudar essa cultura patriarcal do silêncio e daquela velha história de que, ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Era esse silenciamento que havia nas políticas públicas. Então, assim, eu quero frisar que esse canal só existe, a rede só existe, a lei só existe, porque os movimentos feministas, em luta social, em articulação, criaram essa secretaria. Que eu digo isso hoje, gente, com muita tristeza, porque a gente vive um retrocesso gravíssimo a ponto de perdermos uma secretaria, tá? Esse esvaziamento que está havendo, essa luta contra o gênero, né? Mal falada, ideologia de gênero, que não é ideologia, é um conceito, é um enfoque, é uma luta política, né? Tudo isso, hoje em dia, no Brasil, está passando por um momento complicadíssimo, então, quer dizer, é um retrocesso de política pública que é capaz de transformar vidas sociais, ou seja, é o Disco 180, são os conselhos municipais, são as secretarias, são os orçamentos, não se faz política pública sem orçamento, sem recurso, entendeu? As delegacias, entende? Então, toda essa rede foi montada nesses 10 anos de luta. E a lei é só mais um reflexo disso, quer dizer, não podemos perder essas conquistas, não podemos perder esse amparo social que luta por uma igualdade de gêneros, né? Então, eu vejo que isso é importantíssimo, os dados são alarmantes, sim, mas a luta, ela não está terminada, quer dizer, as coisas não estão prontas ainda no Brasil, né? Há uma longa caminhada para ser feita ainda. Em Florianópolis, se criou uma secretaria agora, né? mais de igualdade de gênero para LGBTs, ou também inclui mulheres? Uma coordenadoria, na verdade, né? Uma coordenadoria, isso. Que faz parte dessa luta do Conselho Estadual de Florianópolis, que é bem ativo, que milita muito em relação a isso, né? Então, quer dizer, quando a gente fala Conselho de Mulher, a gente também pretende abarcar a população LGBTI, né? Ou seja, claro que a gente também chama os homens para o debate, né? A gente sempre fala que é uma cultura de gênero, não é uma cultura só das mulheres, né? É um aspecto relacional. Hoje há campanhas internacionais muito grandes sobre isso, né? Quer dizer, o HeForShe, da ONU, né? Quer dizer, os homens também participam desse processo de construção, enfim. Mas a luta, essencialmente, também é da mulher, né? É essencialmente da mulher, né? Inclusive, só rapidamente, a denúncia pode ser feita aqui pelo telefone também, né? Que é um aplicativo também criado pela ONU, né? Junto com o 180, com o governo, com essa secretaria que você havia se referido. Mas, certamente, isso tudo vai estar no debate, né? No dia 8 de agosto, como é que vai ser esse debate? Há convidados especiais? Sim, Ana, você pode falar. Sim, a gente tem um convênio no mestrado em políticas públicas, pelo grande esforço que o nosso coordenador fez, o professor Flávio Ramos, também o apoio da Propec, com o professor Valdir Sequinel, que é um convênio com a Rede ILA, a Rede Ibero-Americana de Ciências Sociais com Enfoque de Gênero. Então, havia uma carência muito grande aqui no Brasil, especialmente na universidade, um convênio internacional que pudesse trazer o tema do gênero para um debate sociológico, um debate jurídico, um debate antropológico. Então, a Rede ILA é uma rede ibero-americana que congrega mais de 70 pesquisadores e pesquisadoras, e no ano passado, a professora Noemi, que é a atual coordenadora, ela veio para a Univali assinar esse convênio. Então, ela veio também proferir uma aula magna para o curso de Relações Internacionais, com o professor Jorge Morela, e aí foi uma ampla divulgação no ano passado. Esse ano, ela já veio justamente para pôr o convênio em andamento e para fazer uma análise comparada com as leis na Colômbia e com a lei aqui no Brasil. Então, a professora Noemi, nós vamos também fazer um lançamento dos livros da Rede ILA aqui no Brasil. Aqui são alguns livros, né? Alguns exemplares, isso. Alguns exemplares que vocês trouxeram aí da Rede, né? Isso, exatamente. Fala exatamente, é uma literatura sobre a violência contra a mulher. Isso, a discussão essencialmente sociológica. E ela vem também para dividir conosco uma disciplina no mestrado, né? A gente vai trabalhar a concepção acadêmica, né? Curricular do mestrado, que é trabalhar gênero e políticas públicas. Então, ela vem para a palestra, vem para o convênio e vem também para lecionar uma disciplina conosco, né? Para colocar esse projeto que a universidade vive de internacionalização. Agora, professora, a senhora vai ter uma exposição também das mulheres no cárcere, né? Isso. E a senhora fez o seu mestrado, é isso, vivendo num presídio? É, é, é. Antes, eu gostaria de falar um pouquinho mais do evento, do debate. A importância desse evento é porque ele é um evento interdisciplinar, certo? Então, nós temos aí várias disciplinas, vários saberes, tentando quebrar este silêncio que você trouxe aí no início. É importante dizer, como fala o poeta, que nós temos que aprender a uivar, senão a gente não vai encontrar a nossa matilha. Isso é primordial. E isso faz parte dessa problematização, certo? E esse é um evento, então, de suma importância. Sim, concomitantemente com esse evento, nós teremos também uma exposição de imagens fotográficas que foram confeccionadas quando eu fazia o meu doutoramento, lá nos anos de 2007 e 2009. E essas imagens, elas são interessantes porque são imagens que foram confeccionadas por mim, mas, mais importante do que isso, elas foram dirigidas pelas próprias mulheres encarceradas, demonstrando que as violências, elas atravessam todas as relações sociais. E essas mulheres não são simplesmente também algozes dessa história, elas também são, então, vítimas tentando desconstruir essa dicotomia cartesiana que já foi falada lá no primeiro bloco, certo? Então, essa exposição também será mais algo que vai trazer à tona todo esse debate, tentando quebrar este silêncio, que é um silêncio secular. Tá certo, como a gente tem tempo na televisão, né? É um assunto para escorrer por muitos, né? Duas, três horas, né? Só para encerrar aqui, eu queria só reforçar o convite, é no dia 8... Dia 8 de agosto, às 19h, no auditório do Sejurps. A inscrição é univale.br barra eventos na área de direito e relações internacionais, ao custo de R$ 15,00. Então, é importante já garantir a sua inscrição, porque a semana promete ser cheia, com exposição, com palestras, com lançamento de livros. Então, a gente quer realmente chamar a comunidade acadêmica, os moradores da cidade, os gestores públicos também para participar, os conselhos municipais, acho que vai ser um momento importante para a cidade. É bacana, principalmente os gestores públicos para ter esse outro olhar, né? Sobre esse problema que está aí na nossa porta quase, né? Com certeza. E a exposição ocorrerá a abertura no dia 10 de agosto, na Biblioteca Central. Ela vai ficar durante duas semanas na rampa da Biblioteca, e depois, em setembro, ela fica durante 15 dias no hall da Biblioteca Central. E uma coisa importante também que eu gostaria de falar é que sejamos todos feministas. Homens também estão convidados para esse movimento, porque o feminismo, ele é fundamental para que esse silêncio, então, seja quebrado, desconstruído, e, enfim, nós tenhamos uma relação de gênero que seja uma relação de equidade. Tá certo. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigada aí pelas informações. Obrigada também. Por nos trazer todas essas informações aqui. Obrigada. O painel Univale fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Para você, um bom fim de semana. E como as professoras já falaram aqui tanto de violência, né, e das soluções que podem acontecer, vamos viver um pouco mais em paz. A gente volta na semana que vem. A gente volta na semana. A gente volta na semana. A gente volta na semana. Legenda Adriana Zanotto